O prazo do dia 4 de maio vale ainda para quem vai pedir a primeira via do título de eleitor para votar pela primeira vez, para fazer a transferência de local de votação, domicílio eleitoral ou para atualização de dados pessoais. O chefe do cartório eleitoral de Videira, Antônio Carlos Zuccoloto Júnior, explica sobre o que é o fechamento de cadastro necessário para a organização das eleições. Fechamento de cadastro é a data a partir da qual não há possibilidade de movimentar título de eleitor, transferir ou alterar algum dado ou tirar o primeiro título. A justiça eleitoral precisa congelar aquelas informações, as informações do cadastro eleitoral, para, por exemplo, confeccionar os cadernos de votação, gerar as listas eletrônicas de eleitores que vão ser inseridas nas urnas eletrônicas. Isso é fechamento de cadastro. Então, se você precisa tirar o seu título, o seu primeiro título, ou transferir o título, ou alterar algum dado, alguma informação, você tem até o dia 4 de maio para realizar isto. Ele salienta ainda sobre as formas de atendimentos aos eleitores. Uma delas é pela possibilidade presencial no cartório com agendamento. É obrigatório o agendamento prévio, que pode ser realizado na página do TRE. É muito rápido. A página é www.tre-sc.jus.br. O caminho exato é, dentro desta página, clicar no canto superior direito em atendimento online. Na página seguinte, item 10, quero agendar atendimento presencial. Depois, agendar um atendimento. Na tela seguinte, preencher nome, data de nascimento, e-mail e telefone e avançar. Na tela que se seguir, em datas disponíveis, selecionar a data de interesse. E em horário de atendimento, horário de interesse. Clicar na próxima página vai ser gerado comprovante de agendamento. A gente sugere que traga com você aqui no dia de horário. É uma comodidade, o horário é observado pelo cartório eleitoral. Trazer um documento oficial com foto e um comprovante de residência para o atendimento presencial. E é muito importante para aqueles que vão tirar o primeiro título, vão requerer o primeiro título. É trazer um documento oficial que contenha o local de nascimento e a filiação. Há documentos, por exemplo, CNH antigo e modelo de passaporte antigo, que essas informações não existem. Então, é importante atentar-se a isso. Zucoloto comenta que todos os procedimentos também podem ser feitos de forma online. Na outra opção de atendimento, atendimento virtual, no mesmo site do tribunal, www.tre-sc.jus.br, clicar no canto superior direito em atendimento online. Depois, no item 1, quero pedir, transferir ou regularizar meu título de eleitor. Na próxima tela, haverá a possibilidade de seleção de até 9 opções. Eu vou citar aqui como exemplo 3. A 1.1, que é para o primeiro título. A 1.3, para mudar o local de votação. E a 1.4, para alterar algum dado do título. Selecionando uma destas opções, aqui citadas como exemplo, para cada caso, se você vai fazer o primeiro título, então seleção 1.1. Selecionando qualquer uma destas, deve-se clicar depois em formular o título net. E aí, na página seguinte, é selecionar ESC, Santa Catarina, clicar em próximo, próximo mais uma vez. E aí, preencher as informações conforme elas serão solicitadas. Tem os campos próprios. Aqui, o que é importante? Em um certo momento ali do preenchimento, haverá necessidade de anexação de 4 documentos. Sendo eles, uma foto do documento oficial com foto, a parte da frente do documento. Uma segunda foto do verso deste documento. Uma terceira foto, selfie, segurando o documento ao lado do rosto. Aqui, com a parte dos dados aparecendo. E uma foto do comprovante de residência. O que é importante aqui? Essas fotos, elas precisam estar claras, nítidas e bem enquadradas. Tem que permitir que os servidores do cartório eleitoral possam ler as informações deste documento quando forem analisar o pedido.